Fala galera, beleza? Vamos lá para trazer mais notícias e informações para vocês do Grêmio Futebol Porto Alegrense, então não perca a sua oportunidade, a sua chance e vai lá, dá o like aí no canal, se inscreve aqui, inscrever-se, deve aparecer para vocês ali em vermelhinho, inscrever-se, clica nele para ficar cinza, porque aqui no canal nada pode ficar vermelho, beleza? Vamos lá para a gente poder trazer as possíveis, não, o Grêmio fez duas propostas para dois jogadores que podem reforçar o Grêmio nessa próxima temporada e tem jogador de saída, esses são os assuntos que nós vamos passar aqui para vocês a respeito, porque já foi noticiado ontem, eu também já falei aqui já no meu Twitter, passei também no canal, que o Grêmio fez uma proposta, estava atrás, tinha sondado o goleiro Gabriel do Curitiba e o nosso querido Eduardo Gabardo acabou noticiando ontem que o Grêmio concretizou uma proposta para o Gabriel, que atualmente está jogando no Curitiba, ele que depois de atuar muito tempo fora na Itália, ele acabou jogando no Curitiba e está há pouco tempo lá no clube da cidade, da capital do Paraná. Então o Grêmio, o Gabardo acabou conversando com os dirigentes, eu não vou checar a informação do Gabardo, até porque a gente conversa e sempre trocamos figurinhas, ele é muito conceituado e acaba trazendo a informação para todos que o Grêmio fez essa proposta, Gabriel que foi revelado pelo Cruzeiro, já foi comprado na época que ele foi logo em seguida das Olimpíadas de 2012, foi comprado pelo Milan, defendeu a seleção brasileira, conquistou medalha de prata, enfim. E aí ele está no Curitiba e por conta disso algumas pessoas até criticam que o Grêmio estaria contratando um goleiro do Curitiba. Cara, vamos lá, o Curitiba é um grande clube sim, campeão brasileiro, passou por maus momentos e aí está se estruturando no futebol e o Gabriel foi um dos jogadores que chegou justamente para poder tentar ajudar em alguns momentos. Eu trouxe aqui o número dele já no vídeo anterior, vou deixar aqui para vocês assistirem e aí vocês podem fazer a sua análise mais correta sobre isso. E ontem o nosso querido, nosso amigo Diego Torbis, né? Todo mundo sabe aí que a gente é amigo, tem várias fotos minha também no meu Instagram que está aqui junto com ele, que a gente trabalha em parceria em alguns nomes e que acabou divulgando no Papo Copeiro que o Grêmio fez, estaria comprando o Diego Valencia. O Grêmio fez uma proposta pelo Diego Valencia, centroavante, que joga no Salernitana lá na Itália e esse ano não foi muito bem, essa temporada no caso, nesse início de temporada 2022, 2023, ele tem sete jogos, nenhum gol marcado. Mas é um jogador de 22 anos, 1,85m, ele é do Chile, né? Chileno e poderia ser uma grande contratação do Grêmio. E eu analisando dessa forma até acredito que seja um cara que vai ajudar muito o Grêmio porque ele joga tanto de centroavante como pelos lados, ou seja, isso daria uma movimentação no ataque do Grêmio. Deixaria o Grêmio mais móvel, um ataque mais móvel e não, trabalhando naquele centroavante Aipim, como a gente está acostumado nos últimos três anos aí e a história dos últimos três anos a gente já sabe como que ela tem dito. Por mais que o centroavante tenha feito vários gols, mas tu acaba trabalhando somente com o tipo de jogada e hoje o futebol, o centroavante Aipim, tu não vai ganhar competição nenhuma, tu até pode te salvar de um rebaixamento, mas título que é bom, provavelmente o time não vai ganhar. Eu já trouxe essa estatística aqui para todos. Jogador de saída, pois é, esse jogador de saída hoje o nome mais provável é Hamilton Campas. Eu até trouxe isso ontem na minha participação na Rádio Pachola, onde eu digo que o Hamilton Campas estará sim sendo colocado em algum possível negócio. O Grêmio está tentando colocar ele como empréstimo ou tentando uma venda e tem sondagens tanto na MLS quanto no clube mexicano, mas nos bastidores o que se fala é que ele precisa sair, até por questões técnicas que não conseguiu evoluir tanto assim e o Grêmio precisa também, além disso, liberar vaga de estrangeiros, até porque está chegando o Felipe Carbajo, está chegando Franco Cristaldo, o Grêmio já tem Vila Sante, Kahneman e aí vem o Diego junto, o Diego Valencia e o Grêmio está buscando alguns reforços e aí a gente pode trabalhar nesse número que vai ficar um pouco, vai ficar acima dos cinco que seriam os possíveis para cada jogo. Não teria também um motivo de ter seis, sete jogadores estrangeiros e tem que fazer um rodízio para que eles possam jogar e atuar nas partidas durante o ano. Hamilton Campas é o próximo jogador a sair do Grêmio, certamente. Dá o like aí, se inscreve no canal para continuar recebendo notícia e informação como essa. Eu volto com mais informação do Grêmio. Se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí